Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula essa jaula vai virar E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula essa jaula vai virar A vida deu muitos anos de estrutura do humano A procura do que Deus não respondeu Deu a história, a ciência, a arquitetura Deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu Depois de tudo até chegar nesse momento Me negar conhecimento é me negar o que é meu Não venha agora fazer furo em meu futuro Me trancar num corte escuro e fingir que me esqueceu Vocês vão ter que acostumar porque Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula essa jaula vai virar E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo E perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu Que neste trono todo ser humano é rei Seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu Pra ter escolha tem que ter escola Ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar Nem a lei, nem estado, nem turista Nem palácio, nem artista, nem polícia militar Vocês vão ter que me encolher e se entregar porque Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula essa jaula vai virar E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula essa jaula vai virar A vida deu os muitos anos de estrutura Do humano à procura do que Deus não respondeu Deu a história, a ciência e a arquitetura Deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu Depois de tudo até chegar neste momento Me negar conhecimento é me negar o que é meu Não venha agora fazer furo em meu futuro Me trancar num quadro escuro e fingir que me esqueceu Vocês vão ter que acostumar porque Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá Ninguém é o dono do que a vida dá E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula essa jaula vai virar E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula essa jaula vai virar E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo E perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu Que neste trono todo ser humano é rei Seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu Pra ter escolha tem que ter escola Ninguém quer esmoles que ninguém pode negar Nem a lei, nem o estado, nem turista Nem palácio, nem artista, nem polícia militar Vocês vão ter que engolir e se entregar porque Ninguém tira o trono do estudar Ninguém Ninguém é o dono do que a vida dá Ninguém Tira o trono do estudar Ninguém Ninguém é o dono do que a vida dá E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula essa jaula vai virar E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula essa jaula vai virar Ninguém Tira o trono do estudar Ninguém tira o trono do estudar